Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha abrir o seu entendimento, esclarecer a sua palavra para que você possa, então, entender a vontade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então, você vai saber o que significa ser feliz. Eu queria, ainda falando sobre o novo nascimento, sem o qual ninguém entra no reino de Deus, esclarecer para vocês algo que é muito importante. Você vai entender o que Jesus quis dizer aqui quando falou o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. E ele disse para Nicodemus, necessário vos é nascer de novo. Ele disse isso para um homem que era mestre na religião, religião oficial, a religião mais, digamos, importante naquela altura, que era o judaísmo. Então, muitas pessoas são religiosas, têm a sua fé já focada na sua igreja, na sua religião e etc. Mas não conhece Deus. Esse aqui é o grande problema, não é? Você tem uma religião, mas não conhece o Senhor Jesus Cristo. Você não conhece o Deus vivo, tanto que mesmo com a sua religião, você não consegue vencer os problemas que você tem enfrentado. Por quê? Porque a sua fé está no altar errado. Se você colocar a sua fé no altar certo, o altar do Deus vivo, com certeza a sua vida vai mudar. Olha só, Jesus disse que, na verdade, na verdade, veja que só essa frase que Jesus fala já é suficiente para ver a grandeza das palavras dele. Porque não precisava nem ele falar na verdade, porque tudo que ele fala é verdade, mas ele enfatiza, ele fortalece a ideia. Ele diz assim, na verdade, na verdade, ele está chamando a atenção, está insistindo. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse, na verdade, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos entender aqui o que significa nascer de Deus, nascer de novo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e começa a colocá-la em prática, obedecê-la. Por exemplo, a pessoa é viciada, a pessoa tem uma vida irregular. Então, ela ouve a palavra de Deus, ela tem conhecimento dos seus pecados e dos seus erros e ela fala o seguinte, não, eu não vou mais fazer isso que eu estava fazendo. Eu não vou mais me prostituir, eu não vou entrar em sites de pornografia, eu não vou mais ser como adúltera, eu não vou mais beber, eu não vou mais usar drogas, eu não vou mais fazer isso, aquilo, etc. Então, a pessoa determina deixar as suas manias, o seu jeito e seguir a palavra de Deus. Então, esse é o processo, quando ela determina isso, ela está arrependida dos seus pecados, ela se arrepende daquilo que ela fez até aqui, da sua criminalidade, da sua vida errada. E aí sim, quando ela decide, depois que ela faz, toma essa decisão de deixar tudo, e ela decide se batizar, então o que aconteceu? Primeiro, aconteceu do arrependimento, ela se arrependeu dos seus pecados, porque ela deixou os seus pecados. Aí, quando ela vai para o batismo, ela vai para sepultar o corpo do pecado, quer dizer, aquela matéria pecaminosa, ela vai sepultar aquele corpo para que, então, quando ela sair das águas, quando ela levantar-se das águas, então, ela comece a viver uma vida nova. Aí, ela nasce da água, da água. E, com o tempo, com a sua crença desenvolvida, ela recebe o Espírito Santo, pode receber o Espírito Santo até mesmo logo após o batismo nas águas. Tamanha é a sede dela querer servir a Deus, fazer a vontade de Deus na sua vida. Ela quer ser o templo do Espírito Santo. Então, essa sede, essa fome de querer ser uma nova criatura, que tem esse processo, primeiro o arrependimento dos pecados, depois o batismo nas águas, em seguida vem o batismo com o Espírito Santo. Essa é a ordem natural. Isso não significa dizer que todo mundo tem que seguir esse processo, esse protocolo. Não, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Ainda assim, elas têm que ser batizadas nas águas. Porque o batismo nas águas significa o sepultamento do seu corpo, da sua natureza pecaminosa, para que, então, ela venha receber uma nova natureza. Esse processo do batismo nas águas aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Era o povo de Israel, era um descendente de Abraão, mas tiveram que passar pelo meio do mar, o mar, o mar vermelho que se abriu. Ali era um batismo daquele povo. Mas aquele povo, mesmo assim, tendo sido batizado, continuou nos seus pecados, nas suas rebeldias. E o que aconteceu? Deus o levou até as margens do Rio Jordão para, então, entrar, atravessá-lo e passar para a Terra Prometida. Então, ali houve um batismo nas águas, quer dizer, tipificando, simbolizando o batismo nas águas, quando passou pelo meio das águas do Rio Jordão. Esse é um batismo. Jesus, o próprio Senhor Jesus, batizou-o nas águas. Embora ele não tivesse que se arrepender, porque ele não tinha pecado, mas ele passou pelo processo do batismo nas águas. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, ela vai para o batismo nas águas, consciente, consciente de que não vai mais viver aquela vida errada que ela vinha vivendo. Então, ao sair do batismo, ela recebe uma vida nova, um corpo novo, um corpo diferente daquele que ela tinha. E aí vem o Espírito Santo e carimba. E carimba. É o selo de Deus. Olha, essa aqui é minha, ninguém toca, ninguém pega. Entendeu o que eu estou falando? Então, amiga e amigo, esse é o processo do novo nascimento. Então, há que sacrificar a carne. Há que sacrificar os desejos, a vida errada. Há que sacrificar tudo o que a pessoa vem fazendo. Se não houver esse sacrifício, o batismo nas águas não existe. Ela toma um banho apenas. Eu mesmo passei pelo batismo nas águas várias vezes. Quer dizer, nós temos que enterrar. O batismo nas águas é o seguinte, é um sepultamento, é um enterro da nossa natureza carnal, que é o corpo do pecado, a natureza carnal. Então, esse é o processo do novo nascimento. Depois que a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela se torna uma criatura celestial. Ela se torna uma pessoa de Deus. Ela passa a viver no nível espiritual. Ela passa a ter um pensamento espiritual, uma visão espiritual. Ela passa a entender as coisas desse mundo físico de forma espiritual, como Deus vê. Isso é importante para que você, então, permaneça, permaneça na fé até o seu encontro com Jesus ou quando você for arrebatado. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Eu espero que tenha dirimido dúvidas das pessoas que, infelizmente, já batizaram várias vezes e não aconteceu nada. Por quê? Porque foram para o batismo apenas como um cumprimento, uma obrigação religiosa. Não, não pode ser assim. Você tem que ir para o batismo desesperadamente querendo. Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu quero uma vida nova. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. E, para ser uma nova criatura, a pessoa tem que morrer. Não tem jeito. Não pode você viver com a vida velha e a nova criatura. Uma ou outra. Então, para você nascer de novo, você tem que morrer para esse mundo. Morrer para a sua vaidade. Morrer para os seus desejos, para as suas cobiças, etc. Você sabe o que eu estou falando. Tá bom? Fica com Deus. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.